Boa tarde, bem-vindos ao programa Show da Tarde. Meu nome é Carlos Pinto da Luz, vamos iniciar a nossa terça-feira e hoje vamos falar com a BUM. A BUM é uma empresa de identificação de marcas, criação de marcas para empresas. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Carlos, boa tarde a todos. Me conta, o que é a BUM? A gente já conversou pelo Face e tal, mas o que é a BUM? Então, a BUM Adesivos, ela deu-se início através de uma necessidade minha e do meu marido. Quando fomos colocar o nosso filho na creche, a gente percebeu que precisava identificar as mamadeiras, os utensílios pessoais dele e, quando a gente foi numa creche, a gente viu que todas identificavam os utensílios com esparadrato. E aí eu pesquisei, não, eu quero uma coisa que seja mais resistente, mais bonita, mais personalizada. Até porque aquilo estraga a peça ou a roupa. É, e pode se trocar muito fácil, apaga, rasga, né? Então, pode ter troca com o colega do lado. Então, a gente foi pesquisar, estudamos e conseguimos fazer adesivos, então, personalizados para o meu filho, que era resistente à água, poderia ir no freezer, no micro-ondas, como esses aqui, né? Então, adesivinhos que poderiam, podem molhar, enfim. E aí, quando a gente fez, eu coloquei uma foto no Facebook e eu vi que várias amigas minhas também, ah, eu também quero, quero, onde você fez? E eu vi ali, então, que surgiu uma oportunidade de negócio. No momento, nessa época, eu não estava tão feliz no meu trabalho, meu marido também não. E aí, então, a gente viu que isso poderia ser uma oportunidade nova de negócio para a gente. E não é uma coisa assim, é claro, que é uma marca, é uma empresa, não, mas isso é no dia a dia. Sim. Eu falo porque na época do colégio a minha mãe me matava, porque pelo menos uma vez por semana eu perdia, ou guarda-chuva, ou casaco. Sim. E aí vai lá para o achados e perdidos para ver se acha. No final, tu comprasse os primeiros 10. Sim. Dos outros 50, tu já pegava o que tinha, de, olha, tu perde mesmo, vai lá, escolhe, não, não, tem, é, não é, já pegava. Exatamente, exatamente. Então, tu já bota a etiqueta e aí também tem o cuidado com isso, tem o cuidado com a mamadeira, ainda mais agora nessa época de pandemia. Exatamente. As aulas devem retornar agora, até o final de setembro, outubro, nós vamos ter que retornar as aulas presenciais. Então, o amiguinho dividindo. Exatamente. O marido vai para jogar o futebol. O ideal agora, a gente vai... Acabou com todo mundo naquela garrafa e... O ideal agora é cada um cuidar e ter o seu objeto identificado, né? E, então, assim surgiu a BUM. A gente já tem a BUM há sete anos, né? Nessa ida e vinda, a gente já teve bons e maus momentos, como qualquer empresa, né? E aí, no início desse ano, a gente teve uma situação bem difícil, né? Onde eu fiquei hospitalizada bem no início do ano, em janeiro. Quase perdi a vida. O meu marido também não conseguiu dar conta, por conta de eu estar hospitalizada, enfim. E a gente acabou perdendo um pouquinho do brilho do olho, né? Pela nossa empresa. Então, acabamos nos desmotivando. Eu, nessa época, então, procurei me recolocar no mercado de trabalho. Procurei um emprego, consegui. Fiquei três semanas trabalhando nesse novo emprego. E veio a pandemia, né? Então, aí eu fui demitida. Nós já não tínhamos mais a BUM, né? Porque tínhamos meio que desistido do nosso sonho. Fiquei demitida. E a pandemia, os nossos filhos em casa, sem ganhar dinheiro, com toda aquela preocupação com as contas chegando. Foi aí que a gente arregaçou as mangas e pensou. A gente tem que... De onde a gente vai tirar dinheiro? A gente tinha uma empresa, a gente tinha um sonho. A BUM sempre foi o nosso sonho. Então, vamos ativar novamente esse sonho e vamos nos reinventar. Vamos utilizar a criatividade e fazer o melhor. Olha só, gente, que coisa linda. Olha só que capricho. E, na verdade, a gente está criando uma marquinha do nosso bebê em casa. Olha só que coisa linda. E aí tu já vai ali, quer dizer, aí ela já gosta, já faz o joguinho. Hoje eu vou com esse, amanhã eu vou com aquele. Sim. Mas ensinando aos nossos filhos a responsabilidade com o patrimônio. De cuidar. Ensinando que, olha, poxa, é a tua lancheirinha. Sim. É simples, é, mas é a sua. Quer dizer, poxa, cuida. Pô, muito legal você estar indicando uma marca. Eu demorei quase 20 anos para ter no meu escritório na forma que eu desejava. Sim. Tudo adesivado, com as marcas, com os nomes na porta. Quer dizer, isso é importante. Sim. A gente grava, como na sala de aula, a gente grava vendo, ouvindo e escrevendo. Só que o que você vê é uma parte. O que você ouve é uma parte bem maior, mas para completar. E depois, no aprendizado, a escrita. Então, eu vejo a marca da BUM, beleza. Eu sei o que é e eu trabalho com ela. Então, quer dizer, isso impregnou em você. Então, poxa, onde é que eu vou mandar fazer? Ah, eu vou ligar para a BUM e vocês não sabem fazer para mim. Ou se eles conhecem, já vai atrás. Então, essa identificação visual é importantíssima. Super importante, não é? Enfim, daí a gente começou a pensar o que a gente faria de melhor. Começamos a pensar que a gente tinha que entregar de uma melhor maneira. Como estamos passando num momento super difícil, enfim, todo mundo mais vulnerável. Pensamos que teríamos que entregar, então, não só um pedido. Fazer uma conexão emocional também com o nosso cliente. Hoje é dia do cliente. Hoje é dia do cliente. Hoje é dia do cliente. Exatamente. Então, a gente pensou nos clientes. A gente tem que entregar de uma melhor maneira. E foi aí que a gente pensou em montar uma caixinha. Porque a gente vende, basicamente, 90% online. Então, a gente tem um e-commerce de adesivos. Então, a gente pensou em fazer uma caixinha. Utilizamos um cheirinho, colocamos o papel seda, criamos adesivos com frases criativas, assim, de cuidado, ao romper o lacre você vai se apaixonar. Adesivos aqui para a caixinha externa, aqui, abre e registra este momento. Então, tudo isso, o cliente, quando começou a receber esse produto, gostou e começou também a compartilhar. Um mês de doença, o azul, o amarelo. Esse mês é o do amarelo. Sim, setembro. Isso. Então, quer dizer, na verdade, aí você já cria o slogan. E você pode, inclusive, nos seus colaboradores do trabalho. Olha, pessoal, então, a gente, para divulgar aquela ideia... Reforçar, né? Não é você transmitir para as pessoas, você já entra no elevador com o adesivo. Olha, não esqueça, nós temos que cuidar com violência contra a mulher e etc. A pessoa já olhou, já puxa o assunto e diz, poxa, trabalha nisso, trabalha. Sim. Então, eu acho que a divulgação, a logomarca é 90% do negócio. Exatamente. Tem um ótimo produto, mas eu não tenho uma marca gravada, eu não tenho nada. É, exatamente. A fixação da marca também faz a diferença, né? E aí, o que a gente percebeu foi que se criou uma corrente. A gente entregava isso para o nosso cliente, nosso cliente gostou dessa experiência que ele teve ao receber o nosso produto e ele gostaria também de proporcionar isso para o seu cliente. Então, foi aí que a gente começou a criar adesivos com frases criativas, cartões com frase motivacional também, para ele também proporcionar isso para o seu cliente. Então, hoje a gente também está com adesivos além dos da identificação para mamadeiras, enfim, fazendo adesivos para empreendedores, né? Que aí eles utilizam para os seus clientes. Legal. Vai, olha aqui, eu achei a ideia chocante. Achei a ideia chocante. Esse foi um cartãozinho também que a gente colocou dentro das caixinhas e que essa frase impactou tantas pessoas quando elas recebiam. Ai, que legal, passei por um momento difícil e era isso que eu precisava ler. Nossa, situações difíceis constroem pessoas mais fortes. Esse aqui já vai para o meu Instagram. É, essa frase impactou bastante pessoas. Esse aqui já vai para o meu Instagram. Que legal, que legal. E é massa porque você vê, você participa dessa construção. Sim. Você participou, poxa, que ideia legal que eles tiveram. E aí você participa dessa ideia com eles, a gente transmite e vai criando essa conexão. É isso. Exatamente. Essa é a ideia que eu sempre falo, é a ideia do programa. É a ideia do Tadeu, do Show da Tarde, que tem essa conexão. Vocês conosco, vocês com a comunidade. E aí vocês vêm para cá, vocês conversam já com outras pessoas, conhecem outras pessoas, outros trabalhos, outras coisas. E você já vai divulgando. Exato. Quem é que não precisa de uma marca? Quem é que não precisa de uma ideia diferente? Um adesivo que vai num presente bonito para a família, para o marido, para a esposa. Aí, eu achei muito legal. E, poxa, um carinho assim. Essa aqui é aquelas que tu aquece, não é? Você pode, ela pode ir no freezer, no micro-ondas, pode molhar, que eles são adesivos resistentes. Alto adesivo, ela é uma etiqueta mesmo. Isso, isso é uma etiqueta, são resistentes. Aí que legal. E com isso a gente teve, então, voltamos a ter o nosso brilho no olhar com a nossa empresa. De abril até hoje, em plena pandemia, a gente conseguiu ter um aumento de faturamento de mais de 700%. Então, o que a gente gostaria também de passar, além dos nossos produtos, é que se a pessoa que está nos assistindo tem um negócio e gosta de empreender, para nunca desistir do sonho. Eu desisti por um tempo, fico até emocionada de falar, mas voltei. Então, tipo, o sonho pode dar uma pausa, mas o importante é que tu nunca desista. É isso aí. E me conta, esse teu sonho, tem um Instagram, tem um local que eu aprendo para poder participar desse teu sonho? Sim. O nosso Instagram é boom__adesivos. Hoje a gente já tem mais de um milhão de visualizações, então a gente teve um boom mesmo durante esse ano. E a gente, como falei, voltou a ter o brilho no olhar e toda essa paixão pela nossa empresa e pelo nosso sonho. Ai, que legal. Olha, muito legal. Pessoal, entrem lá no Instagram da Boom, vejam os produtos, conheçam os produtos. Depois, olha, eu quero dar uma repaginada na toda a papelaria do escritório, da empresa. Eu quero fazer agora um dizer diferente, uma etiqueta diferente. Então, poxa, muito legal. Acho que a gente tem que pensar nisso, correr atrás. E nada melhor do que a Boom para poder nos ajudar. Parabéns. Adorei. Certo? E volte sempre, a casa está aberta. Passe mais coisas legais para a gente, que a gente estamos ansiosos para novidades. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui também. E se quiserem conhecer mais, então a gente convida a conhecer o nosso Instagram. O Instagram já passou lá, o Instagram nós já batemos, tem Face também. Tem Facebook também, Boom Adesivos Personalizados. E temos o site também, que é Boom Adesivos. Hoje é tudo pela internet, então entra lá, escolhe, veja. Mas eu posso fazer com cor diferente? Pode. Eu quero talvez com uma letra diferente? Pode, querido. Não tem problema, o céu é o limite. Exatamente. Vamos fazer. Tá bom? Pessoal, vamos para um breve intervalo e retornamos com o Show da Tarde. Feminicídio significa violência contra a mulher. Em Santa Catarina, os números são preocupantes. Por isso estamos juntos com uma só força, um só objetivo. Como poderemos aceitar essa situação que não para de crescer? Denunciar para provocar atitudes exemplares. Por isso, promovemos o dia da campanha educativa de combate ao feminicídio. Oferecimento Cerâmica Ideal em Canelinha. Empresários Maicon e Zinho. Psicóloga Ana Paula Lima, 48984708607. Espeto Carioca, Atos Saibel, 48996563485. Renomado jurista e professor doutor Carlos Pinto da Luz. Coisas de Maria, Dica, 48996951291. Casa Lúdica Floripa, Brinquedos Educativos, Andréia Martins, 48984059152. Emanuel Barbosa, terapeuta e maçoterapeuta holístico, 48996418807. Dona Fitt Sem Culpa, Débora Lé dos Santos, 48991582586. Rosângela de Gusmão, confeitaria, 48991591449. Prio Design, inovando com o design, Priscila, 48991591449. Espaço Natividade, Massoterapia e Reiki, Camila, 48996329636. Farmácia Josiane, do Amigo Roma. Jornal Fixperto, o seu jornal. Jornal Fixperto, o seu jornal. SSS Jornal Fixperto, o seu jornal. Maybe my treasure or the price I have to pay She, maybe the sun that summer sings Maybe the thrills of autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of the day She, maybe the beauty of the beast Maybe the family of the beast May turn the pain to a heaven Or a hell She, maybe the mirror of all my dreams Is my reflecting stream She may not be what she may seem Inside her shell She, well, seems so hard to cry But I can be so proud of them so try And when I love to see them When they cry She, may not be lost I cannot hold the lost May come to me from the shadow of the past But I remember till the day I die She, maybe the reason why I survive She, 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 she And when I can't fly to the roof Do I have a year? Me, I take her laugh from her tears I make them all my souvenirs Eu tenho que ser o mínimo da minha vida Ela 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 A vida passa telefono e você já não me atende mais Se é que já não tem coragem nem coragem de dialogar Ainda ou que pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando eu estava só Vamos Ser Outra vez Nós dois Vai Chover Tringos de amor Vamos Ser Outra vez Nós dois Vai Chover Tringos de amor Na 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 A vida passa telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem pra dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você Vivei a noite namorados encontrando eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai chover pingos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover pingos de amor Feminicídio significa violência contra a mulher Em Santa Catarina os números são preocupantes Por isso estamos juntos com uma só força Um só objetivo Como poderemos aceitar essa situação que não para de crescer Denunciar para provocar atitudes exemplares Por isso promovemos o dia da campanha educativa de combate ao feminicídio Oferecimento Cerâmica Ideal em Canelinha Empresários Maicon e Zinho Psicóloga Ana Paula Lima 48984708607 Espeto Carioca Atos Saibel 48996563485 Renomado jurista e professor Dr. Carlos Pinto da Luz Coisas de Maria Dica 48996951291 Casa Lúdica Floripa Brinquedos Educativos Andréia Martins 48984059152 Emanuel Barbosa Terapeuta e maçoterapeuta holístico 48996418807 Dona Fit Sem Culpa Débora Lé dos Santos 48991582586 Rosângela de Gusmão Confeitaria 48991591449 Prio Design Inovando com o Design Priscila 48991591449 Espaço Natividade Massoterapia e Reiki Camila 48996329636 Farmácia Josiane do Amigo Roma Jornal Fica Esperto O Seu Jornal Nono Seminário Espírita Catarina C O papel da dor na evolução do espírito Dias 23 e 24 de maio de 2020 Com a participação de Esther Fregosa Rosicodama Simone Ferreira Thaís Serratini Carlos Schmitz Gerson Tavares Luiz Alberto Silveira Luiz Melo Ricardo de Bernardes E Sidney Lourenço Local Cambirela Hotel Avenida Marineiro Maxram 2199 Estreito Inscrições www.cecal.com Barra Evento Produção Secal Apoio Federação Espírita Catarinense www.cecal.com Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fique Experto. Chegando na grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. Feminicídio significa violência contra a mulher. Em Santa Catarina os números são preocupantes. Por isso estamos juntos com uma só força, um só objetivo. Como poderemos aceitar essa situação que não para de crescer? Denunciar para provocar atitudes exemplais. Por isso promovemos o dia da campanha educativa de combate ao feminicídio. Oferecimento Estética em Domicílio Cristiane Meng 4899823-8110 Maquiadora Bialentes 4899817-5196 Pitufos e Pitufas Brechó Infantil Florencia Rodrigues 489988-6673 Esteticista e Cabeleira Janice 4899-161-1269 Hervander César Ferreira Liderança Social Renomado juíste e graduado em Educação Dr. Avani Serafim de Santana Coeficiente Engenharia Ramon e Tiago 4899630-9687 Doutor Lucas Farmácia Preço Bom Pedro do Violão Cantor e Compositor Tiago Monteiro Seu Chaveiro 24 Horas de Confiança 4899132-3092 Coronel Rogério Paraná Almeida Jornal Fique Esperto! O Seu Jornal! Boa tarde, retornamos com o programa Show da Tarde Meu nome é Carlos Pinto da Luz e agora nós vamos falar com essa chefe de cozinha A Gisele, ela tem uma empresa que trabalha com refeições Com pratos lindos, variados, que nós já vamos mostrar para vocês Não é só almoços, jantas, mas café da tarde, café da manhã Já vamos conversar com ela, tudo novinho, tudo caprichado Olha só que coisa linda Aí já tem os queijinhos, já tem a coalhada, já tem os frios, pãozinho Outra coisa, que já vamos conversar com ela também Tudo feito por ela, com produtos da horta dela Tudo sem agrotóxico nenhum Tudo feito do jeito artesanal Tudo bom? Oi, tudo bem Carlos? Seja bem-vinda ao nosso programa Obrigada, é um prazer estar aqui Me conta, como é que começou esse teu gosto pela cozinha? Como é que começasse essa ideia? Eu sempre gostei de cozinhar, né? Desde novinha, comecei vendo os programas de TV, Ofélia, Ana Maria, sempre gostei E quando eu vim para Florianópolis, eu quis colocar esse desejo em prática Começar a cozinhar para festas, famílias, jantares, coquetéis, eventos Já trabalhas com isso há quanto tempo? Eu já estou há dois anos, profissionalmente 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 Mas já fazia? Poxa, faz aquela comidinha para mim, que tu fizesse no teu aniversário? Sim, amigos Toda festa de amigos Então já fizesse o teu laboratório ali? Isso, servindo a família Prima, prova, vê o que tu achou Ai, que delícia Então é isso aí Isso A pessoa começou a pedir, faz lá para mim Faz o meu aniversário Assim, eu vou viver disso Vou me profissionalizar, né? E viver disso Há dois anos que eu estou nessa área E é legal porque você entra na vida das pessoas, né? Você participa de uma forma importante Sim Num momento importante Num local importante Com relação, por exemplo, à mesa Que a gente almoça, a gente janta Então estás num local privilegiado da casa Isso, a gente lida com emoções, né? São as datas mais importantes das pessoas Os aniversários, casamento A inauguração da sua loja, do seu projeto A gente lida com o dia mais feliz da pessoa Já a pessoa se dá errado Se dá errado A decepção Sim Então Ah, mas eu te peço desculpas Não, entendi, mas Não Eu entendo, acontece, mas Não tem solução Não posso voltar a fita Tem que ser o dia da pessoa Eu trabalho em cima da emoção da pessoa Dos gostos dela Do que ela deseja naquele dia Do que ela quer mostrar para os amigos E me conta, Zé E pratos Você me trouxe uma cesta linda aqui Mas o que teria, qual é a tua variedade de ideias na cozinha? Carlos, a gente sempre faz assim Cada pessoa é especial Eu tento conversar com a pessoa e ver o que ela deseja O cardápio, o que ela deseja Os gostos dela, entendeu? Mas a gente faz feijoadas Carreteiro Noite mexicana Noite italiana Noite mexicana? Sim O que é a noite mexicana? Com tacos, burritos, nachos Muita tequila, decoração É tipo aquela que tu fizeste para mim de árabe Isso, eu vou na casa da pessoa Tipo você ter uma família de seis pessoas Eu vou lá e faço tudo na hora Levo a decoração, levo os produtos Ai que legal Sim Ai que legal Sim, a gente faz uma mesa bonita Decora com o tema Você quer uma noite árabe para a sua família Eu vou lá e faço tudo na hora para você Cozinho na sua casa Você pode ir vendo como é que faz o processo Até acompanhando, né? Isso, acompanhando o processo Aprendendo Isso É bem legal para os convidados Mas você tem também aquelas Essas mini festas na caixa Isso, na box Olha lá, olha Olha o que nós estamos passando lá Olha só que coisa linda Sim, esse é o churros da noite mexicana Uma sobremesa As brusquetas, né? O pessoal gosta muito Na noite italiana, de entradas O que é isso aqui? Isso é uma brusqueta de blueberry com tomilho e queijo brie Maravilhosa Olha a nossa cozinheira Isso, assim que eu vou na casa do pessoal Que legal Que legal Olha só que coisa linda Sim, a gente serve a entrada, prato principal, sobremesa Tem o menu completo O que você quiser, a gente faz o menu completo Para vocês e seus convidados Eu levo tudo Toda a parte de produção, de comida, de louça, decoração Ai Você não se preocupa com nada Só receber seus convidados Tá, e se a gente quiser fazer, por exemplo Não, lá em casa nós somos em dois Aí você faz nessa Faço na box Isso Na box, assim E aí também a mesma coisa Olha, feijoada Feijoada, árabe, mexicano, italiano Se você quiser O que você faz no italiano? Eu sou louco por massa Eu faço muito risoto, massa Molho com camarão Um ragu de polenta Uma polenta com ragu de ossubuco Isso no horário do almoço é para me matar Isso é para me matar Vocês fazem de propósito para mim Isso é verdade? Sim, umas brusquetas de entrada Uma sobremesa, um mousse de limão siciliano Com merengue suíço Ai, que coisa Ótimo Não está as fracas? Não E um preço bem legal Um preço que todo mundo pode ter na sua casa Acessível Isso é uma outra coisa que eu tenho batido bastante Ah, mas é ótimo Ah, mas custa uma fortuna? Não Sim Tem que ser feito com qualidade Com capricho Mas que seja acessível para todo mundo poder desfrutar dessa alegria Sim, é isso que é o meu diferencial Eu via que essa área estava faltando aqui em Florianópolis Os preços eram muito caros E eu não conseguia entrar na casa das pessoas Eu quero entrar na casa das pessoas Que as pessoas conheçam o meu trabalho O meu produto Entendeu? Então você pode chamar A gente faz para a sua família O prato que você quiser Num preço bom e qualidade ótima Com produtos frescos, naturais E eu achei muito massa essa tua montagem Esse projeto Como é que Então tu me liga Eu te ligo Olha, eu quero fazer Beleza Quando é que tu pode me receber? Ah, eu passo aí amanhã de tarde Isso, a gente marca E aí tu sentas, tu monta o que que tu gostas O que que tu queres E tu vai montando um cardápio Embora você saiba cozinhar ali as coisas Mas você vai incrementando um temperinho daqui Um temperinho dali E vai montando Isso É isso que tu gostas? A pessoa vai dando o seu desejo O que ela gosta O que ela quer servir A gente pode trocar um prato principal Que harmonize com uma sobremesa Que harmonize com a entrada Com o vinho A gente pode estar ajudando nessa harmonização Isso é outra coisa que é importante E que a gente não tem essa experiência Ah, nós somos uma velícula esses dias Vocês diziam, não, já faz um tempinho E aí ele, ó Esse vinho aqui combina com esse tipo de carne Sim Esse vinho aqui combina com o peixe Isso E aí ele gostava Ele dava uma provinha E você realmente, poxa, o sabor ficou diferente Isso a gente não sabe Então tu precisa me dizer, Carlos, olha Com esse prato que você está pedindo Eu acho que talvez Um frisante leve Mais floral Vai ficar gostoso Aí que bom Isso Agora nós estamos falando de carnes Eu acho que nós temos que utilizar um vinho tinto Talvez um vinho tinto Não seco Em função da carne Mas podia ser talvez um semi-seco Né? Com uma marca boa E que nós temos vinhos catarinenses campeões Sim Então tu pode aproveitar Maravilhosos Aí eu preciso dessa tua vivência Para dizer, Carlos, vai por aqui, vai por ali A gente não sabe Sim, eu fiz o curso de alunologia Já para entender, harmonizar os pratos Com os vinhos Fiz panificação Fiz a confeitaria Até os pãezinhos é você que faz Isso Eu fiz a aula de panificação Para aprender a fazer todos os tipos de pães Pães, bolos, né? Esse tipo de produto Para poder Sim, confeitaria Aprender umas sobremesas francesas Um pâtisserie francês As coisas bem legais Não, você fez um investimento Quer dizer, você tinha um dom Mas agora eu preciso talvez Sim, aprender Uma pequena pincelada Uma Aprofundar mais o meu conhecimento Eu gosto de cozinhar Mas eu não tenho essa profundidade Então eu trabalho com os temperos que eu conheço Que eu sei que dá certo Às vezes não dá Sim, é um trabalho diário Todo dia a gente aprende uma coisa na cozinha Tem que experimentar Treinar Faz de um jeito, faz de outro E o que me traz Encanto Foi até o que você nos mandou lá E tudo É que tudo que tu faz Passa das tuas mãos para a gente Sim Então é Poxa, mas está ruim o negócio hoje É porque realmente Aconteceu algum problema Comigo Porque essa energia Passou para o alimento E tu come aquele prazer Poxa, como está bom É claro que está bom pelo sabor Pelo tempero Sim, mas está bom Porque a Zé Fizesse A Zé mexeu Ela deu amor para aquilo ali Passa e passa Você tem que estar bem A boa vontade O gosto pela coisa Se a pessoa não está bem no dia Não adianta que não vai ficar bom Hoje não é um bom dia Amanhã a gente vai fazer As encomendas Tu tem que estar feliz Tem que fazer aquilo Com vontade Tu sabe que é um prazer Que você vai proporcionar para as pessoas Um momento de alegria Um momento do relax dela em casa com a família. E não tem coisa melhor, né? Ah, Zé, aquele teu quibe tava maravilhoso. É importante, assim, é claro que foi remunerado, tudo direitinho, é um trabalho, mas não tem coisa melhor de eu saber, não, ficar satisfeita, fiquei. Deu pra família, faltou, ah, podia aumentar o quibe frito. Que até me falasse, ó, todo mundo reclama. Mas é porque ele é tão bonitinho, ele é tão saboroso, que uma dentada ele já foi. Podia ser só ele. Podia ser só o quibe, que tava muito bom, todo mundo. Os feedbacks, graças a Deus, todos positivos. Isso que é importante. Mesmo até, poxa, mas não seja negativo, mas gostei, mas talvez eu gosto mais com o doce. Então, aí já tem que pensar no próximo prazo, a gente fazer alguma coisa vinculada mais, né, a cri doce, mas não tá ruim. Mas tem essa dica, e vou, poxa, vou pensar nisso. Sim. Talvez algumas sugestões. Ah, mas eu adorei, adorei, adorei. Olha só o capricho que ela veio pra gente. Olha só as coisinhas lá. Olha só. Não, não adianta. Sim, essa é a box café da tarde. Que lindo, que lindo. A gente faz uma opção bem saudável, o combo com antipastos, caponata, pastinhas, café da manhã, você escolhe a flor, tem opções de flores, a feijoada. Ah, não, a Gisele já fez isso pra enrolar o Carlos aqui no programa. Não. Todas as fotos que ela postou, presta atenção, gente, tudo tem um detalhezinho numa flor, tudo tem um agradozinho pro cliente. Então, olha, esse é o teu diferencial, é o capricho, o gosto de poder me servir. Olha, o Carlos vai ficar feliz, porque eu tô fazendo... Sim, eu faço pensando, esperando a pessoa dar aquele retorno. A gente faz... Aí tu vê a foto, aquele sorrisão, aquela alegria, o pessoal se alimentando do teu produto. Sim, é muito bom. Parabéns, olha... É incrível a sensação. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Carlos. Obrigado por ter aceito o meu convite, eu te insisti pra vir. Não, mas eu não posso... Dá uma forçadinha pra vir. Eu que agradeço o convite, agradeço a sua ajuda, o seu incentivo. Nada. Pessoal, vamos pra um breve intervalo e voltamos com o show da tarde. Feminicídio significa violência contra a mulher. Em Santa Catarina, os números são preocupantes. Por isso, estamos juntos com uma só força, um só objetivo. Como poderemos aceitar essa situação que não para de crescer? Denunciar para provocar atitudes exemplares. Por isso, promovemos o dia da campanha educativa de combate ao feminicídio. Oferecimento, Cerâmica Ideal em Canelinha, empresários Maicon e Zinho, psicóloga Ana Paula Lima, 48984708607. Espeito Carioca, Atos Saibel, 48996563485. Renomado jurista e professor doutor Carlos Pinto da Luz, Coisas de Maria, Dica, 48996951291. Casa Lúdica Floripa, Brinquedos Educativos, Andréia Martins, 48984059152. Emanuel Barbosa, terapeuta e maçoterapeuta holístico, 48996418807. Dona Fit Sem Culpa, Débora Léa dos Santos, 48991582586. Rosângela de Gusmão, confeitaria, 48991591449. Prio Design, inovando com o design, Priscila, 48991591449. Espaço Natividade, Massoterapia e Reiki, Camila, 48996329636. Farmácia Josiane, do Amigo Roma, Jornal Fixperto, o seu jornal. 9º Seminário Espírita Catarinense O papel da dor na evolução do espírito Dias 23 e 24 de maio de 2020 Com a participação de Esté Fregosa, Rosa Codama, Simone Ferreira, Thaís Serratini, Carlos Schmitz, Gerson Tavares, Luiz Alberto Silveira, Luiz Melo, Ricardo de Bernardi e Sidney Lourenço. Local, Cambirela Hotel, Avenida Marineiro Maxram, 2199 Estreito. Inscrições, www.cecal.com.br Produção, Secal, Apoio, Federação Espírita Catarinense Apoio, Apoio, Federação Espírita Catarinense Facebook you'll see for more upon you Ah, my love, my darling I'm hungry, what are you talking, alone, only time And time goes by, so slowly, and time can do so much Are you still mine? I need your love, I need your love I need your love, I need your love To me Lonely rivers flow through the sea, through the sea, through the open arms of me Lonely rivers flow, wait for me, wait for me I'll be your heart, wait for me Oh, my love My journey I'm hungry, what are you talking, alone, only time And time goes by, so slowly, and time can do so much Are you still mine? I need your love 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 9º Seminário Espírita Catarinense O papel da dor na evolução do espírito Dias 23 e 24 de maio de 2020 Com a participação de Apoio Federação Espírita Catarinense Boa tarde, retornamos com o programa Show da Tarde Meu nome é Carlos Pindaluz E agora nós vamos falar com essa amor de pessoa que é a Michelle E ela trabalha com fotografia profissional Mas é diferente Não é aquela foto enlatada que eu falo para vocês É uma fotografia onde ela conta a tua história, a tua vida Por intermédio daquelas imagens Boa tarde, seja muito bem-vinda Obrigada, Carlos, pelo convite É uma honra estar aqui hoje com você Agradeço pelos elogios Não, mas eu acho que o que é importante precisa ser dito Mas todo mundo sabe Não, não todo mundo sabe, tem que ser dito Isso é verdade E a tua ideia de passar a história por intermédio de imagens É diferente Sim, sim Como é que você, como profissional de fotografia Imaginasse isso Como é que tu conseguisse, na tua visão Criar um enredo de uma coisa estática Como é que tu chegasse nessa ideia? Então, vou explicar desde o início Eu sou administradora de formação E a fotografia sempre foi um hobby Mas uma paixão muito forte E eu sou uma pessoa apaixonada por livros Os livros nos fazem viajar sem sair do lugar Nos transportam para histórias E a gente sempre embarca dentro dos personagens Nos seus medos, nas suas tristezas, nas suas alegrias E quando eu decidi trabalhar com fotografia Eu queria fazer uma fotografia que contasse a história das pessoas Então eu utilizo do meio do storytelling Através da fotografia Onde eu conto a história da pessoa Onde eu vou fotografá-la Isso faz com que eu juntasse a minha paixão pelos livros E pela fotografia E isso vem dando muito certo É uma forma muito legal de você entrar na história das pessoas Eu não chego lá no dia ou do aniversário Ou do ensaio E simplesmente vou bater as fotos Não, eu tenho uma conversa prévia com essas pessoas Elas me contam suas histórias de vida Seus medos por que estão passando Na fotografia O porquê eu desejo de fazer O porquê eu desejo de fazer Das gestantes é bem legal Porque elas contam todos os seus medos Ah, eu vou ser mãe primeira vez Então eu tenho medo disso, disso, disso Então, de alguma forma A fotografia serve para fazer isso Contar aquele momento que ela está vivendo É claro que não foi fácil Nada vem fácil Não foi fácil mesmo No começo eu tirava a fotografia dos meus amigos Da família Achava que... E todo mundo dizia Nossa A gente sabe que você é administradora Mas você devia investir na fotografia Suas fotos são tão bonitas Você repassa um olhar diferente na sua fotografia Só que eu tinha muito medo Muito receio Uma coisa é tirar foto dos filhos Do marido Dos amigos Outra coisa é uma pessoa te pagar Para você poder fazer isso Mas essa é a tua diferença É a tua responsabilidade com a pessoa que está ali Sim, com certeza Poxa, ele se esforçou Nós estávamos falando sobre isso há pouco Às vezes a pessoa guardou para fazer esse sonho Eu tenho o sonho de fazer um book e tal Quer dizer, ela guardou Ou ela trabalhou a vida inteira naquela empresa Agora quer contar a história Sim Então, poxa, aí vem aquela... Aquele trabalho ruim Não Você tem uma responsabilidade com ele Com certeza Isso é importante, né? E aí para poder pensar E aí tu vai conversando com ele Ele vai te contando as coisas Sim E aí tu vai se delineando Ó, vamos por aqui Vamos por ali Sim, sim Isso E aí vamos desenhando como é que vai ser contada aquela história Tudo pela tua lente Tu vai ali fechando Tudo pela minha lente Sim, sim Eu tento fazer as fotos o mais espontâneas possíveis Para que as pessoas se sintam confortáveis Eu acho que na hora que você decide contar a história da pessoa Você tem que realmente transmitir a pessoa Claro que eu tenho aquelas minhas fotos Ou aqueles meus ângulos preferidos Eu faço elas Mas eu acho que mais do que nunca Eu preciso pensar em como aquela pessoa se sente na hora de ser fotografada Não posso só chegar lá e dizer Ah, não, vou fazer do jeito que eu quero E na hora ela vai lá e vai ver como é que está sendo feito Eu acho que a gente que trabalha com fotografia O trabalho é meu e é isso Não concordo com esse tipo de posicionamento Eu acho que você está ali Não só como fotógrafo Você está ali para guardar um momento muito precioso Que é um momento que você vai lembrar para o resto da sua vida Eu tenho um casal de amigos Que eu fui fazer os 50 anos dela E era um momento assim que ela reuniu todos os amigos mais importantes A família mais importante Foi um momento super emocionante E eu tentei transmitir nessas fotografias Essa emoção toda daquele dia E realmente foi um dia maravilhoso Foi uma noite maravilhosa Eles ficaram muito contentes Com as fotos que eles receberam Porque eu tive esse cuidado Uma coisa que ela comentou muito Olha, alguns parentes me mandaram contratar o fotógrafo mais renomado de Florianópolis Mas eu gosto do teu trabalho Porque tu passas uma verdade na fotografia Que eu vejo em poucos fotógrafos hoje em dia Então foi por isso que eu te contratei E eu fico muito contente quando eu recebo uma devolução dessa Porque é muito legal E é claro que é importante a gente ter uma casa para sustentar Despedes para pagar Mas que ajuda, mas que ganhamos o dia Ganha Ai, como o teu trabalho ficou bom, eu adorei Pô, tá Sim, isso ganha qualquer trabalho Vou ter que atrasar um pouquinho, o pagamento tá bom Agora até perdoa Não tem problema, não tem problema Mas é porque, poxa, que prazer que eu tive de você me dizer que ficasse feliz com aquilo E qual é a alegria de eu poder dizer para as pessoas Tem que conversar com ela Tem que ir lá fazer com ela Porque olha só Que alegria tá Não, ver pulando E o beijão na mãe dela Um beijo nos filhos Quer dizer, é claro que tu olha Puxa pra cá Puxa pra lá É sim Tem aqui um abração Mas você É que o fotógrafo ele vai fazer de uma forma Que não sejam fotos de Instagram, por exemplo Que é uma foto tirada por você Que você vai fazer do ângulo que você mais gosta E que você acha que fica melhor em você O fotógrafo ele faz todo um estudo, né Da imagem, dos seus ângulos, dos seus posicionamentos Para que aquele momento seja transmitido da melhor forma possível E você consiga se enxergar nele Então eu acho que é muito legal isso E eu gosto bastante Não, é a diferença, né E você consegue fazer É claro que o ensaio fotográfico é meu, sim Mas tu consegue fazer um meu mais aprofundado Um meu mais completo Sim, sim Quer dizer, né As pessoas dizem que a gente é o que a gente faz, sim Mas dentro do que eu faço Tem uma série de facetas que eu posso demonstrar Sim, com certeza Que ele também faz isso Que ele também sente isso Sim E você vê pela foto É muito bom E me conta Como é que eu faço para poder conhecer mais do teu produto Conhecer mais do teu trabalho Do teu método Tu tens as redes sociais? Tenho, tenho o site Que lá tem todas as informações sobre o meu trabalho Tem no Instagram Tem no Facebook Lá vocês conseguem acessar e ver todo o trabalho Que é feito, que é realizado Como é feito, como é realizado Eu explico tudo direitinho no site, pelo Instagram Conhece a pessoa, Michele Porque lá também conta um pouquinho da minha história De como eu cheguei em Florianópolis Porque eu não sou daqui Eu sou gaúcha Mas o marido já diz que já virou catarinense Porque já mora aqui há 20 anos Então já nem se considera mais gaúcha Já, já, já Já deram o visto de permanência Já, já, já ganhei o visto de permanência E então lá consegue observar todo esse trabalho Um outro que eu queria Qual é a tua rede social? Então é um instante Michele Tá Pode procurar Digita até no Google Se colocar lá um instante Michele Que a minha filha mais nova fez isso outro dia Só para ver se aparecia no Google Não apareceu Apareceu, ela ria Ela dizia assim Mãe, tu te aparece no Google E é legal E tu já pensasse em passar isso para outras pessoas Em forma de curso Em forma de seminários De pequenos mini cursos Poxa, é porque tu tens uma visão diferente Sim Quer dizer, eu passo pela fotografia Não é a fotografia Mas eu passo pela fotografia A fotografia talvez seja só a ferramenta Que você tem aonde chegar Aonde chegar Talvez, porque era importante que tu passasse para eles Olha, vem aqui Eu te ensino Eu te ajudo Sim, com certeza Eu tenho algumas pessoas Eu não faço isso profissionalmente De cobrar e coisa e tal Mas algumas pessoas Alguns amigos que trabalham Como social mídias Ou trabalham com lojas de roupas Ou são modelos Eu oriento eles Qual a melhor forma deles aparecerem Nas suas redes sociais Para não parecer tão falso Ou que não passe a verdade Para as pessoas que vão acessar as mídias deles Então eu dou algumas dicas Tem um ebook, inclusive, lá no site Onde te aconselha Como fazer as melhores fotos O posicionamento de luz Qual a cor de roupa Como ajeitar um cenário Simples, sem gastar muito dinheiro Com o que você tem em casa Às vezes até porque é a profissão dele mesmo Ele é dono da loja Sim De roupas Então quer dizer Eu posso fazer uma foto minha Assim Mais despojada Dentro daquele cenário Mas, poxa É o trabalho dele Então eu gostaria Que esse terno ficasse Vistoso Para que as pessoas vissem Que é um produto bom Que é uma coisa de qualidade Então também tem isso aí Tem que melhorar a foto Técnica mesmo Sim, claro É porque as pessoas hoje Normalmente na roupa Elas compram aquilo Que elas veem bonito Então se você tem fotos bonitas No seu Instagram Ou no seu site Você vai com certeza Vendê-las com mais qualidade E muito mais rápido Então é isso que o e-book ensina Ensina as pessoas Fazerem coisas práticas Simples Mas que vão ajudar elas Com certeza A alavancar o seu trabalho No que elas fazem Que legal Que legal Parabéns Obrigada Adorei Eu é que agradeço E assim Também eu já tinha ouvido Falar essas fotos Mais despojadas Sim Para sair daquele Mas são poucos Os profissionais trabalham com isso Bastante São bem poucos mesmo E poxa Você veio aqui Passou isso para as pessoas E é esse o objetivo do programa Show da tarde Do Tadeu Porque Tu tens um produto maravilhoso Ah, mas eu não conheço Não adiantou Agora não Eu estou às vezes E isso acontece Não tem um produto talvez tão bom Mas conseguiu criar uma marca E as pessoas Ah, fazer o que? Não tem mesmo Então vai conhecer E o que não é Tem um profissional A Michelle está aí Para fazer para a gente É isso aí Vai lá escolher as tuas fotos Eu quero contar A minha trajetória de vida A minha carreira Isso Os meus avós A minha família Com certeza Vai lá Converse com ela Marque Para fazer as suas fotos Pessoal Vamos para um breve intervalo E retornamos com o Show da Tarde 9º Seminário Espírita Catarina O papel da dor Na evolução do espírito Dias 23 e 24 de maio de 2020 Com a participação De Esther Fregosa Rosicodama Simone Ferreira Thaís Serratini Carlos Schmitz Gerson Tavares Luiz Alberto Silveira Luiz Melo Ricardo de Bernardes E Sidney Lourenço Local Cambirela Hotel Avenida Marineiro Maxram 2199 Estreito Inscrições www.cecal.com Barra Evento Produção CECAL Apoio Federação Espírita Catarinense Música 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 Novidades no ar A propaganda é o grande negócio Para acelerar o sucesso Do seu empreendimento Conheça os produtos Para você ter sucesso Show da Tarde Com Tadeu Soares e sua equipe Rádio Mais Alegria M1060 Programa Tadeu Soares É um show Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis O seu jornal Ligue agora e boa sorte 3372 8588 Música 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 Novidades Novidades no ar A propaganda é o grande negócio Para acelerar o sucesso Do seu empreendimento Conheça os produtos Para você ter sucesso Show da Tarde Com Tadeu Soares e sua equipe Rádio Mais Alegria M1060 Programa Tadeu Soares É um show Jornal Fique Esperto Chegando na Grande Florianópolis O seu jornal Ligue agora e boa sorte 3372 8588 Música 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 Boa tarde Retornamos com o programa Show da Tarde Meu nome é Carlos Pinto da Luz E agora nós vamos falar Sobre maquiagem Vamos falar com a Paula Tudo bom? Tudo bem e você? Boa tarde Seja bem vinda Muito obrigada Já andaste aqui na nossa casa? Já Já andei aqui sim E voltei com muito prazer Que legal Que bom Seja bem vinda de novo Muito obrigada Paula Tu trabalhas com maquiagem Isso E Hoje maquiagem Não é mais só aquele Batonzinho Só aquela Né? Tem toda uma Uma técnica Sim Temos uma técnica sim É Quanto pó Base Delineador Hoje tem tudo, né? Então a gente realça A beleza da pessoa O contorno serve pra Contornar os nossos Nosso rosto, né? Então a gente vai Trabalhando isso Cada produto Tem o seu significado, né? Porque eu penso Eu vejo, né? Que antigamente era Era uma coisa meio Padronizada, né? E Quer dizer Era assim Então na verdade Eu tinha uma beleza Eleita Né? E agora tu te vira Tu tem que chegar nela É Bem isso mesmo Então É A própria sociedade A data também te cobra isso Mas eu acho que vocês Tiveram uma participação importante Nessa quebra E mudar Porque Ai, porque ela tem O rosto um pouquinho Mais fino Ai, ela não tem Maçã no rosto E tal E aí tu vai conseguindo Dar características Pra dar Ou até Poxa, ela tem Uma beleza tão bonita Tão Verdadeira Talvez não seja Aquele modelo Específico Mas ela tem A sua beleza Vamos tentar realçar isso, né? Isso Por exemplo Tem gente que tem olhos grandes Tem gente que tem olhos caidinhos As pálpebras caidinhas Então cada rosto Tem o seu diferencial Cada rosto A gente trabalha de um jeito A gente não trabalha com padrão E sim O jeito de cada pessoa Né? Cada olhar Cada Como tu disse A maçãzinha do rosto Cada boca Tudo muda Exatamente tudo muda Cada um tem o seu diferencial mesmo E ali vocês conseguem Olha Ela tem o nariz muito comprido A gente consegue Dar aquela afinadinha Isso Então quer dizer Esses são coisas E você tem daí Uma maquiagem Pra você Isso Exatamente É uma maquiagem única, né? Por isso A gente faz os cursos E conhece cada pele Conhece cada rosto Cada olhos, né? Então É isso, né? A gente trabalha E tem isso, né? Eu tenho uma Você tem uma pele X É claro que os produtos são bons Eu tô te dando coisas boas Mas Pra tua pele Você precisa tratar primeiro Pra poder usar a maquiagem Se não ela pode fazer mal Isso Tem que tirar Exatamente A gente não pode dormir com maquiagem nunca Isso prejudica demais A nossa pele Prejudica os nossos poros, né? Então O certo também É sempre fazer uma limpeza de pele Por mês Pra sempre deixar Aquela pele limpa Tirar aquelas peles mortas, né? E o indicado é nunca dormir com maquiagem Nunca Sempre tirar Eu sei que dá aquela preguicinha, né? Quando a gente chega da festa Chega da balada A gente quer dormir, né? A gente não pensa em outra coisa Mas não É sempre certo você ir lá Tirar os teus cílios postiços Lavar o teu rosto Pelo menos talvez o mais pesado Isso E talvez amanhã descansada E daí tu faz uma higiene Faz uma massagem e tal Mas pelo menos aquele básico Pra poder dormir um pouco mais descansado Pelo menos tem que tirar Porque aquilo ali vai te prejudicar, né? E me conta E no dia a dia Você tem alguma Você poderia nos dar uma dica Pra que seja Ah, porque eu só vou me arrumar pra festa Não, a maquiagem ela é pro dia todo Dia todo Né? Eu posso trabalhar As pessoas podem trabalhar com maquiados Né? Maquiadas, espero Isso E mais também tem a festa Mas eu posso ir no dia a dia Qual é a dica que você poderia nos dar Sobre uma maquiagem Mais pro dia a dia Depois talvez uma maquiagem Pra um final de tarde Um café Com uma pessoa legal Né? Um happy hour Sim Qual é a tua Eu dou curso de automaquiagem Ah, tu faz curso de Sim, eu dou curso de automaquiagem Então eu sempre digo Pra minhas Pras minhas alunas Tu quer escolher uma técnica Ou duas técnicas Às vezes a gente faz até três Porque aquela maquiagem de dia A gente consegue virar ela pra noite Tu fazendo uma maquiagem basicazinha Aquela basezinha Aquele pozinho Delineadorzinho E um Um Máscara de cílios Agora tenho os cílios Né? Eu faço extensão de cílios também O que é extensão? Desculpa O que é extensão de cílios? É aquela de De marcar, não? Isso É esse como eu tô, né? Que daí não é cílios postiço É o seu Só que daí Só com aquela voltinha Isso, isso A gente cola um fio em cima do outro Que legal Voltando lá Na dica ali Como eu disse A gente consegue tá Transformando essa maquiagem na noite Por exemplo Tu faz uma maquiagem de dia Tu vai lá e bota um glitterzinho Por exemplo A tua maquiagem já tá perfeita Pra te sair à noite Entendeu? Então tu consegue Só dar o brilho E daí já Sim, tu consegue ali mesmo Tu consegue mesmo Montar a tua maquiagem Bem tranquila E fica bem bonito E uma maquiagem de hoje É uma basezinha Um batonzinho Um rimeuzinho Tu tá Tu tá linda Como se diz, né? Tu tá linda Mas eu acho que houve uma mudança Primeiro dessa quebra Desse padrão E eu acho que também Houve uma mudança De saúde As pessoas tinham Uma maquiagem Beleza Não, tem que ser essa Porque é a máscara Não Essa tem Usa como teste Os animais E essas coisas Às vezes eu acho Que não Eu tenho um produto bom Mas eu tenho que cuidar Da minha pele Eu tenho que ter um pouco Mais de cuidado Com a saúde Da minha pele Então nós falamos Da limpeza Nós falamos De utilizar produtos bons Sim Então quer dizer Eu acho que vocês saíram Só daquela caixa Do modelo Pra agora não É o dia a dia Mas eu também Tenho que ter saúde Sim, tem que ter saúde A saúde é sempre Em primeiro lugar E é muito bom Sempre usar produtos De qualidade Não é O barato sai caro Isso é Fato Infelizmente E tem muita gente Que vai pelo barato Mas o barato sai caro E usar produtos De qualidade Gente É a sua pele É a sua pele Que está ali Às vezes as pessoas Elas não valorizam Poxa, mas custou caro Mas quanto tempo Vai demorar esse produto Pra acabar? Um ano? Dois anos? Dura, tá? Dura bastante Quer dizer Poxa, em dois anos 50 reais Foi barato É um absurdo De caro É um negócio Que eu usei hoje Pra hoje Agora, poxa 50, 100 Enfim, o valor Mas há um investimento O pessoal tem um hábito Eu fiz uma live Esses dias E é Ai, porque é caro É custo Não É investimento É investimento É investimento Pra eu ter uma pele Mais saudável Pra frente Hoje eu sou jovem Mas amanhã talvez não E agora? Sim É igual eu falo O curso de automaquiagem É um investimento Tu vai aprender Se automaquiar Então eu sempre falo Pras minhas alunas Pra quem tem interesse De se automaquiar Eu sempre falo pra elas É um investimento Que tu tá fazendo Pra si É igual a extensão de cílios É um investimento Que tu tá fazendo Pra si Entendeu? Porque aquilo ali Vai te deixar sempre Linda, maravilhosa E pronta, né? Tu não precisa perder Aquele tempo passando Máscara de cílios Ali da manhã Tu vai tá pronta Só dar uma escovadinha E nesse curso As pessoas vão lá Tu ensina as técnicas Do que ela deseja E vai mostrando Inclusive na prática Isso, na prática O meu curso é totalmente prático O que eu faço? Eu mando elas escolher Eu peço pra elas escolher Duas técnicas Ou até três Eu não me importo de ensinar Porque eu gosto de ensinar Hoje em dia Em maquiagem A gente tem muitas técnicas Muitas mesmo Então assim Eu digo pra ela Qual que tu se identifica? Ah, eu gosto dessa Tudo bem Então a gente vai lá E eu explico pra elas Sobre aquela técnica A gente tem Eu dou a apostila Pra elas ali Com tudo bem especificadinho Pra caso Elas tiverem dúvida, né? Mas é bem tranquilo E ali eu vou ensinando Elas vão fazendo isso E fica perfeito Elas mesmas saem de lá Meu Deus Como que eu consegui fazer isso? E esse é o meu propósito, né? É ensinar a elas Que elas saiam do jeito Que elas queriam mesmo Que legal, que legal E o bom é que Às vezes a gente não sabe o gosto É A gente assim Poxa, mas Fica bom Claro É bem isso mesmo A gente faz Eu nunca botei o verde Com o vermelho E ficou bom Mas ficou bom Quer dizer Você escolheu Então Às vezes é isso Aí Nesses cursos Nesses contatos Pô, Carlos Mas olha só Talvez se tu botar Com essa gravata Não vai ficar bom igual Sai do branco Bota outra coisa Uma coisa diferente Então tu vai Mesclando as coisas Mas eu preciso Que alguém Que nos oriente Às vezes Olha Nunca Talvez depois Que tu desse a dica Visse como deu Agora eu vou começar A misturar Concordo Mas até lá Eu não tinha Então quer dizer Você deu o óleo E eu sei que tu tens em casa Sim Ganhasse aniversário E nunca usasse Acontece muito Eu digo sempre Para elas trazerem Suas necessárias Do que elas têm em casa Elas aparecem Meu Deus Para que serve isso? Para que serve aquilo? E ali eu vou explicando Olha, isso serve para isso Ah, mas eu não tenho isso Eu digo Não, tu tem aqui Ah, mas eu não sabia Que isso servia para isso Mas é exatamente isso A gente está ali Para ensinar E mostrar para que serve A mania da venda Do produto Independe do que serve Tem que comprar Sim, tem que comprar Tem que comprar Para que? Não sei Eu fiz Numa outra live Eu comentei Teu celular Ele faz isso Ele faz aquilo Ele faz aquilo E também liga Mas você sabe usar? Não Você conhece as ferramentas? Não Então, meu filho Telefone de disco Muito mais fácil Não é? É a mesma história Poxa, mas Tu sabes para que serve o rímel? Tu sabes para que serve esse produto? Não Mas por que tu comprou? Ah, de sério Que eu tinha que comprar? Eu disse Pois é, mas e agora? É muito propaganda, né? A gente vê na propaganda A gente quer A gente nem sabe para que serve Talvez você tenha Quatro produtos iguais Ou de marcas diferentes Mas o resultado final É o mesmo É o mesmo Tem quatro tipos de gel Pois é, mas tu sabe Que todo gel vai ser o mesmo Um pouquinho mais firme Um pouquinho mais suave Mas ele é para isso Sabe? Não, não, tá Então não adiantou E aí tu também Tu vai lá e dá a dica Olha, além de produtos Outra coisa também Que eu vejo É O que eu vou comprar Qual o melhor Para comprar? Qual o melhor custo-benefício? Tem muita gente que vai por valor, né? Então isso complica um pouquinho Ou valor, inclusive Não que seja negativo Mas de pejorativo Mas também você foi induzido Ah, porque esse é o mais caro É o melhor Talvez seja o melhor Talvez não, tá? Mas talvez na tua pele não servia Talvez na tua pele não é essa a indicação Tem muitos produtos, assim, de maquiagem Que eu uso profissionalmente Que eu paguei caríssimo, assim E eu não gosto Não gosto Porque aquele mais baratinho É melhor do que aquele mais caro Mas tem muita gente que não vê isso Ah não, é caro, é bom Mas é porque não conhece É? É porque não conhece A gente tem aí no final É uma venda indireta Sem conexão nenhuma A amiga diz que era muito bom Aí tu foi lá e comprou Poxa, mas que legal E tu trabalhas com maquiagem Há muito tempo? Tu és nova? Sim, eu tenho 19 anos Eu trabalho com maquiagem faz 2 anos E agora no meio dessa pandemia Que daí eu fiz o curso de extensão de cílios Daí foi aí que eu comecei a trabalhar E tu fazes... É presencial? Isso Tá Tens o espaço? Tenho, tenho Tenho o meu espaço lá na Forquilhas Que legal A gente tem um cantinho lá E eu atendo as minhas crianças Pensa Eu consegui agora lançar Duas pós-graduações em EAD Pensando em fazer o teu curso online É, então Estava querendo fazer mesmo Tem bastante gente que me pede Eu acho bem legal Eu acho que antecipou Uma coisa que viria E já está aí Então agora não tem jeito Sim, hoje em dia está bem fácil A gente fazer os cursos E aí talvez tu não precisa Me pegar como cliente Porque eu sou daqui da Grande Florianópolis Vai vir uma menina do Nordeste Que quer fazer o curso cultivo Porque é online Sim, é bem isso Eu tenho várias seguidoras De vários locais Então muitas pedem Ai, tu não tem curso online Não, ainda não tem Ainda não Mas aí Que legal Que legal Me conta Como é que a gente pode ter Mais informações do teu trabalho Tens alguma rede social Alguma outra Sim, eu tenho meu WhatsApp Tenho o Instagram E tenho o Facebook também Qual é o teu Instagram Meu Instagram é Arroba Paula Mekiupe Underline designer Tá O teu telefone já passou lá Isso E tu tens o Facebook Você falou também Isso É Paulinha Conrado Meu Facebook Lá tem a minha página De Paula E lá eu consigo ver as coisas Tem as tuas dicas Tem a tua clientela Os produtos Isso É isso mesmo Tu não trabalhas Tu não também tens produtos A venda não Não Eu trabalhava com Tu indica Tu indica Isso Indico lojas Onde eu compro os meus produtos Sites Eu antes vendia também Mas agora eu desisti Daí Não Focar Até pra gente não poder usar Ah, mas legal Isso Parabéns Novamente Obrigado por ter vindo E sempre As portas sempre estarão abertas Muito obrigada Pessoal Vamos pra um breve intervalo E retornamos com o show da tarde Nono Seminário Espírita Catarinense O papel da dor na evolução do espírito Dias 23 e 24 de maio de 2020 Com a participação De Esther Fregosa Rosa Kodama Simone Ferreira Thaís Serratini Carlos Schmitz Gerson Tavares Luiz Alberto Silveira Luiz Melo Ricardo de Bernardes E Sidney Lourenço Local Cambirela Hotel Avenida Marineiro Maxram 2199 Estreito Inscrições www.cecal.com Barra Evento Produção CECAL Apoio Federação Espírita Catarinense Nas Benes Herman Abadera Dependendo Vederação Espírita Patiffs novidades no ar a propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento, conheça os produtos para você ter sucesso, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe Rádio Mais Alegria M1060 programa Tadeu Soares é um show, jornal fique esperto chegando na grande Florianópolis, o seu jornal ligue agora e boa sorte 3372 8588 Pai e Mãe ouro de Minas coração desejo ensina tudo mais pura rotina jazz tocarei seu nome pra poder falar de amor minha princesa arnovou da natureza tudo mais pura beleza a luz de um grande prazer é irremediável neon quando o grito do prazer açoitar o ar reveillon o luar estrela o mar o sol e o tom guiça um dia a fúria desse som feminicídio feminicídio que significa violência contra a mulher em santa catarina os números são preocupantes por isso estamos juntos com uma só força um só objetivo como poderemos aceitar essa situação que não para de crescer denunciar para provocar atitudes exemplares por isso promovemos o dia da campanha educativa de combate ao feminicídio oferecimento cerâmica ideal em canelinha empresários maicon e zinho psicóloga ana paula lima 48984708607 espeto carioca atos saibel 48996563485 renomado jurista e professor doutor carlos pinto da luz coisas de maria dica 48996951291 casa lúdica floripa brinquedos educativos andrea martins 48984059152 emmanuel barbosa terapeuta e maçoterapeuta holístico 48996418807 dona fit sem culpa débora lé dos santos 48991582586 rosângela de gusmão confeitaria 48991591449 priodesign inovando com design priscila 48991591449 espaço natividade massoterapia e reiki camila 48996329636 farmácia josiane do amigo roma jornal fixperto o seu jornal 9º seminário espírita catarinense o papel da dor na evolução do espírito dias 23 e 24 de maio de 2020 com a participação de ester fregosa rosa codama simone ferreira taís serratini carlos schmitz jerson tavares luiz alberto silveira luiz melo ricardo de bernard e sidney lorenzo local campirella hotel avenida marineiro maxram 2199 estreito inscrições www.cecal.com barra evento produção cecal apoio federação espírita catarinense em plza testigo com cambuilding e e 5 com Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fique Esperto. Chegando na grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. Boa tarde. Retornamos com o programa Show da Tarde. Meu nome é Carlos Pinto da Luz. E agora nós vamos conversar com a Priscila. A Priscila faz essas coisas maravilhosas que estão aqui. Nós temos um bolo piscininha com morango que está me piscando. Eu estou fingindo que eu não estou vendo, mas ele está me piscando. Nós temos um outro bolo e nós temos também salgados, congelados. Inclusive um feito já para o pessoal poder provar. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço por estar aqui hoje com você. Me conta, como é que você mergulhou nesse mundo doce que você está? Então, nesse mundo doce aí eu estou há quatro meses. Eu cuidava da minha mãe-vó há 18 anos e ela veio a falecer agora em dezembro. E depois disso eu fiquei assim, minha perdida, né? O que vai ser? O que eu vou fazer? Porque eu sempre cuidei dela como cuidadora. Eu cuidava da casa, da alimentação dela. Logo depois veio um acidente. Me acidentei de moto. Me deu uma trombose. Nossa. Também não pude trabalhar, né? Ia atrás de outro emprego. E como todos me elogiavam na cozinha, né? Ah, tu cozinha bem. Pri, faz para vender que tu vai conseguir. Vai ser sucesso. Faz para mim, faz para o meu aniversário. Então eu fazia, né? No aniversário dos sobrinhos, eram os docinhos, as tortas. E então eu tive essa ideia de revender também, né? Tanto que eles elogiavam e pediam. E agora eu estou aqui nessa área há quatro meses. Tá, mas tu trabalhas com doces e salgados. Isso. Tu fazes também os docinhos pequenos? Faço os docinhos pequenos também. Então o básico ali você também faz aqueles... Fizemos o brigadeiro, o cajuzinho, o beijinho, o leitininho. O que pedia a gente faz. De paçoca, de balacete belo. Para, para, para. Que coisa. Para, mulher. Ah, eu estava querendo me matar. E os salgados você também faz? Faço. Eu faço empadão. Tem o empadão de frango, de linguiça blumenau, carne seca, o recheio que o cliente pedia a gente estar fazendo. Que legal. Que antes o empadão era tradicional só de frango, né? Então a gente agora vai modificando, né? Ah, vamos fazer com a linguiça, vamos fazer com a carne seca. Então agora está aí também. Tem os escondidinhos também que a gente faz, de empim ou de batata, né? E para quem é do lado fitness também temos o empadão de grão de bico, o empadão sem glúten, né? Também a gente tem. É bem difícil. As pessoas às vezes precisam e até nós recebemos uma pessoa aqui no programa e ela dizia que era bem difícil de conseguir os produtos para ela. Eu acho que é a filha que tinha. E aí no final ela criou, ela trabalha também com alimentos e aí ela também criou uma linha para eles, para ela poder também comer o que eu faço. É porque fica naquela vontade, né? E diz assim, pô, mas eu não posso, estou na dieta, estou cuidando da saúde. A gente também faz o empadão fitness. Que legal. E tu tens empadão, o que mais tu tens de... Empadão, escondidinho, lasanha, dobradinha. Agora na próxima semana vou entrar com risotos. Estamos vendo o cardápio certinho. Ah, mas é legal. E aí é variado, quer dizer, você pode fazer, já faz o combo, já pede o empadão. Sim. Já vem a piscininha. A piscininha. Vocês não se preocupem, já vem com boia. E aí o cara já vem só e mergulha. Que lindo, lindo, lindo mesmo. Lindo, lindo o teu trabalho. E os doces, qual é o teu carro-chefe nos doces? É, os doces eu tenho o bolo piscininha, que agora estou lançando ele, né? Os bolos caseiros tem de laranja, milho, fubá. Tem os bolos vulcão, que também eles pedem, né? Tem o bolo tsunami, que daí tu... Tsunami? É, tem o bolo tsunami também. O que é o bolo tsunami? Ele vem envolvido numa película e tu puxa ele, daí ele cai aquela cobertura toda no bolo. Aí dá o tsunami, né? Que eles dizem. Que lindo, que legal. A gente tem que estar junto pra acompanhar esse mundo da doceria, né? Senão a gente fica perdida, né? Então tem que estar sempre acompanhando, vai lançando, a gente vai aprendendo. Mas fala a verdade, o tradicional tá sempre na moda. Veio tsunami, mas daqui a pouco eu continuo querendo o normal. É, porque o tsunami é mais assim pra um evento, um aniversário ali, né? Mas o tradicional tá sempre... E esse aqui, eu achei tão bonito, esse teu piscininha, ele tem uma massa vermelha? É, eles chamam de red velvet, né? A massa vermelha. Que lindo, que lindo. E aí dentro é um creme. É um creme, aham. E leite com chocolate, pode escolher leite com chocolate. Isso, é. Tu pode fazer também a massa branca, a massa manteigada. Tanto faz, não... Vai de acordo do cliente, né? O horário do almoço é um... Tá bom, obrigado, obrigado. Eu que agradeço. O que eu vou dizendo? Tá bom. Mas olha, que muito legal. E aí, mas tu tens o... Eu posso lá... Tu tens um cardápio, eu posso olhar no Instagram? Tenho, assim. É só entrar na página do Instagram, que tá lá nos destaques, né? Qual é o teu Instagram? É, arroba Priscila Marani. Aí ali tem os sabores. Tem. E aí eu posso... Pô, mas eu posso fazer assim? Faço a combinação? Pode trocar, não tem problema nenhum. A gente faz um modelo ali pra bater a foto, bonitinho, né? Pro cliente, mas fica de acordo com o cliente, como ele quer, o sabor que ele quer, não tem problema. Às vezes, talvez até, como você falou, do sem glúten, olha, é porque eu sou silíaco, eu sou isso, aquilo. E aí você já vai se encaixando. Não, não tem problema, eu posso substituir. Sim, tem pessoas que fazem assim, ah, Priscila, eu não gosto de cebola, eu vou lá e eu faço sem cebola. Assim, eu tenho alguns à pronta entrega, que é pra pessoa que não tem nada, que come de tudo, né? Não tem referência, ah, esse cebola, sem aquilo. Mas tem aquelas pessoas que não podem, ah, eu não como requeijão, ou tu troca por outra coisa, né? Alguma alergia. Isso, tem alergia, aí eu faço por encomenda, né? Tudo certinho, como a pessoa quer, e entrego, se quiser também assado na hora. E o que me chamou muito a atenção, que é tudo com uma imagem muito novinha, assim, muito... É, eu faço tudo novinha. Ah, mas eu quero quatro toneladas, sim, daqui a quinze dias, né? Não, não, mas é pagou, não, querido, a minha diferença é que é tudo novo. Então é tudo feito de ontem pra hoje. Então não dá pra te pedir, eu não tenho produção de uma tonelada, porque estás comprando congelado de um ano atrás. É, tá em janeiro, quer dizer, né? É, não, não tem como. Assim, os bolos também, eu sempre prefiro fazer na hora, né? Ah, eu quero pra amanhã, eu já faço a massa à noite, pra entregar de manhã, só faço a cobertura de manhã, na hora. É, porque a cobertura, quando a gente, ela é cozida, ela sempre endurece um pouquinho, né? Então se eu fizer de um dia pro outro, não vai ficar bom. Então eu sou muito chata com isso. Então por isso que eu trabalho com encomenda pra entregar um produto bom, feito com bastante amor e carinho pro cliente, né? Mas Priscila, tu vê que isso é importante, porque eu sou chata, não, eu não sou chata. É se o mesmo carinho que eu gostaria de ter, quando eu recebo de um, recebo, quando eu vou comprar, eu gostaria que você tivesse quando tu comprasse comigo. É. Então não é questão de chatice, eu acho que é o contrário, eu acho que é um carinho a mais que você tem. Poxa, se pra mim não tá bom, pra ti também não vai tá bom. Não vai dar, e se eu erro, se a massa não cresce um pouquinho, eu já paro, faço outro. Não era esse o produto que a gente combinou. Pô, Carlos, desculpa, o que que tu queres? É isso? Então tá bom, me dá duas horas, que eu, olha só lá que coisa linda lá, ó, nosso bolo piscininho, ó, que coisa linda. Mas então, assim, poxa, é, desculpa, eu me enganei, mas eu vou alterar e vou fazer pra ti, vai ter um novinho já. Claro, a gente... Me dá duas horas, duas horas e meia que eu já vou te entregar pronto. A gente faz na hora, sempre pode haver, né, na cozinha, como a gente faz tudo, né, não vem nada pronto, eu só pego e recheio, pode dar erros, né, isso acontece. Ou às vezes até de um acidente a pessoa, poxa, tu sabe que eu tô saindo e tropecei e estraguei o bolo todo. Na mesma hora a gente volta e faz. Vou fazer um bolo pra ti, não se preocupa. Ó, vai atrasar um pouquinho, mas eu vou fazer, né, e a gente... É a chance de a gente, é a garantir que a gente tem certeza que eu tô comprando um negócio pra valer? É, com certeza. E eu sempre falo pros meus clientes, eu sempre, assim, graças a Deus, até hoje não tive nenhuma crítica, né, sempre foi elogios, mas eu sempre falo pra eles quando, eu sempre mando um bilhetinho, uma mensagem, sabe, um agradinho a mais, e sempre mando na mensagem pra eles no WhatsApp, agradecendo, né, e falo, se tiver alguma crítica, pode me falar, não fica com vergonha, porque é com essas críticas também que a gente vai aprendendo e crescendo a cada dia, né. Às vezes você tá testando um produto novo, de uma marca que você sabe que é boa, você pesquisou, mas eu nunca tinha usado. E aí você usou, ai, olha esse chocolate que tu botasse, que bom. Então, olha, o teu chocolate é bom, eu preciso que tu me mande mais. Às vezes é isso, às vezes você conhece o produto, você pesquisou na internet, você falou com o fornecedor, mas às vezes, na hora do fazer, ai, mas com esse chocolatinho pra trabalhar é difícil, o outro é mais fácil. Tem sempre uma marca ou outra que dá pra trabalhar. E aí você vai adequando, às vezes o cliente, olha, eu adorei, esse chocolate eu achei um pouco mais pesado, né, então, mas, poxa, parabéns, adorei. E me conta, poxa, é uma festinha, tu podes me dar alguma dica do que eu levo, do que tu me indicas, fazer a festa, o bolinho na caixa e tal. Tu me ajuda ou não, já te ajuda? Sim, a gente ajuda, a gente faz também, fiz também a caixa do Arraiá, né, que foi o quentão, fiz o quentão, pinhão, tudo certinho, pipoca. Ai, que legal! Aí fiz pipoca gourmet, né, de leite ninho e fiz o amendoim doce, pra não ficar assim muita coisa doce também, né. Aí fiz uns minis bolinhos de laranja pra fazer na caixa do Arraiá, da festa junina. Ai, que legal, que legal, adorei. Porque daí a pessoa já consegue, agora nessa história de pandemia, não dá pra juntar todo mundo. É verdade. Então já faz, pelo menos, eu adoro aniversário, então quando eu não faço, eu fico triste. Mas então é uma forma que tu traz a família, junta rapidinho, faz o bolo, faz a comemoração, né. Que legal. E tu entregas em toda a grande Florianópolis, a gente pega, como é que funciona? Sim, entregamos também, né, é só passar a localização. Se quiser, pode passar e pegar. E pode passar também, que eu dou o endereço, né, já tem tudo certinho no Instagram ali também. Ai, que legal, que legal. Pessoal, vão lá, já falem com a Pri, ó, já. Já falem com a Pri, entrem lá, escolham o bolo de vocês, entendeu? Já venham de biquininho, tal chinelo pra mergulhar na piscina, tá, no bolo piscininha. E aí escolham os sabores que você deseja, vejam os produtos, vejam os comentários que ela fez um bolo pra mim, que eu adorei. Conheçam o trabalho dela e peçam. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter vindo. Volte sempre. Eu que agradeço. Com certeza. Pessoal, vamos pra um breve intervalo e retornamos com o Show da Tarde. Feminicídio significa violência contra a mulher. Em Santa Catarina, os números são preocupantes. Por isso, estamos juntos com uma só força, um só objetivo. Como poderemos aceitar essa situação que não para de crescer? Denunciar para provocar atitudes exemplares. Por isso, promovemos o dia da campanha educativa de combate ao feminicídio. Oferecimento Cerâmica Ideal em Canelinha. Empresários Maicon e Zinho. Psicóloga Ana Paula Lima, 48984708607. Espeto Carioca, Atos Saibel, 48996563485. Renomado jurista e professor doutor Carlos Pinto da Luz. Coisas de Maria, Dica, 48996951291. Casa Lúdica Floripa, Brinquedos Educativos, Andréia Martins, 48984059152. Emanuel Barbosa, terapeuta e maçoterapeuta holístico, 489961418807. Dona Fite Sem Culpa, Débora Lé dos Santos, 48991582586. Rosângela de Gusmão, Confeitaria, 48991591449. Prio Design, Inovando com o Design, Priscila, 48991591449. Espaço Natividade, Massoterapia e Reiki, Camila, 48996329636. Farmácia Josiane, do Amigo Roma. Jornal Fiquexperto, o seu jornal. Jornal Fiquexperto, o seu jornal. Amigos, estamos encerrando mais um programa Show da Tarde, nessa terça-feira. Espero encontrá-los nessa manhã, a partir do meio-dia. E eu estarei de volta na sexta-feira, ao meio-dia, com o Show da Tarde. Até lá, pessoal. Feminicídio significa violência contra a mulher. Em Santa Catarina, os números são preocupantes. Por isso, estamos juntos com uma só força, um só objetivo. Como poderemos aceitar essa situação que não para de crescer? Denunciar para provocar atitudes exemplares. Por isso, promovemos o Dia da Campanha Educativa de Combate ao Feminicídio. Oferecimento, Cerâmica Ideal em Canelinha, empresários Maicon e Zinho. Psicóloga Ana Paula Lima, 48984708607. Espeito Carioca, Atos Saibel, 48996563485. Renomado jurista e professor, doutor Carlos Pinto da Luz. Coisas de Maria, Dica, 48996951291. Casa Lúdica Floripa, Brinquedos Educativos, Andréia Martins, 48984059152. Emanuel Barbosa, Terapeuta e Massoterapeuta Holístico, 48996418807. Dona Fite Sem Culpa, Débora Lé dos Santos, 48991582586. Rosângela de Gusmão, Confeitaria, 48991591449. Prio Design, Inovando com o Design, Priscila, 48991591449. Espaço Natividade, Massoterapia e Reiki, Camila, 48996329636. Farmácia Josiane, do Amigo Roma. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. 9º Seminário Espírita Catarinense, O Papel da Dor na Evolução do Espírito. Dias 23 e 24 de maio de 2020. Com a participação de Esther Fregosa, Rosa Kodama, Simone Ferreira, Thaís Serratini, Carlos Schmitz, Gerson Tavares, Luiz Alberto Silveira, Luiz Melo, Ricardo de Bernardes e Sidney Lourenço. Local, Cambirela Hotel. Avenida Marineiro Maxram, 2199 Estreito. Inscrições, www.cecal.com.br Evento, Produção, CECAL. Apoio, Federação Espírita Catarinense. Apoio, Federação Espírita Catarinense. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fique Esperto. Chegando na grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372 8588. Feminicídio significa violência contra a mulher. Em Santa Catarina os números são preocupantes. Por isso estamos juntos com uma só força, um só objetivo. Como poderemos aceitar essa situação que não para de crescer? Denunciar para provocar atitudes exemplais. Por isso promovemos o dia da campanha educativa de combate ao feminicídio. Oferecimento Estética em Domicílio Cristiane Meng 4899823810. Maquiadora Bia Lentes 48998175196. Pitufos e Pitufas Brechó Infantil Florencia Rodrigues 4899886673. Esteticista e Cabeleleira Janice 48991611269. Hervander César Ferreira, liderança social. Renomado juíste e graduado em educação, doutor Avani Serafim de Santana. Coeficiente Engenharia Ramon e Tiago 48996309687. Doutor Lucas, farmácia a preço bom. Pedro do Violão, cantor e compositor. Tiago Monteiro, seu chaveiro, 24 horas de confiança. 48991323092. Coronel Rogério Paraná Almeida. Jornal, fique esperto, o seu jornal. Quem é você? Adivinha se gosta de mim? Hoje dois mascarados procuram os seus namorados Perguntando assim Quem é você? Diga logo que eu quero saber o seu jogo Que eu quero morrer no seu bloco Que eu sou seresteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro, só zombo do amor Eu tenho um pandeiro, só quero violão Eu nada em dinheiro, não tenho um tostão Fui por que estandarte, não sei mais dançar Eu modeste a parte, nasci pra zambar Eu sou tão menina, meu tempo passou Eu sou colombina, eu sou seu perro Mas é carnaval, não me diga mais Quem é você? Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar Deixa o barco correr Deixa o dia arraiar Que hoje eu sou Da maneira que for Se me quer O que você pedir Eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Quem é você? Feminicídio Feminicídio significa violência contra a mulher Em Santa Catarina os números são preocupantes Por isso estamos juntos com uma só força Um só objetivo Como poderemos aceitar essa situação que não para de crescer? Denunciar para provocar atitudes exemplares Por isso promovemos o dia da campanha educativa de combate ao feminicídio Oferecimento Cerâmica Ideal em Canelinha Empresários Maicon e Zinho Psicóloga Ana Paula Lima 48984708607 Espeito Carioca Atos Saibel 48996563485 Renomado jurista e professor Doutor Carlos Pinto da Luz Coisas de Maria Dica 48996951291 Casa Lúdica Floripa Brinquedos Educativos Andréia Martins 48984059152 Emanuel Barbosa Terapeuta e Massoterapeuta Holístico 4899614807 Dona Fit Sem Culpa Débora Débora Lé dos Santos 48991582586 Rosângela de Gusmão Confeitaria 48991591449 Prio Design Inovando com o design Priscila 48991591449 Espaço Natividade Massoterapia e Reiki Camila 4899632 9636 Farmácia Josiane do Amigo Roma Jornal Fixperto O Seu Jornal 9º Seminário Espírita Catarinense O papel da dor na evolução do espírito Dias 23 e 24 de maio de 2020 Com a participação de Esther Fregosa Rosa Codama Simone Ferreira Thaís Serratini Carlos Schmitz Gerson Tavares Luiz Alberto Silveira Luiz Melo Ricardo de Bernardi E Sidney Lourenço Local Cambirela Hotel Avenida Marineiro Maxram 2199 Estreito Inscrições www.cecal.com Barra Evento Produção CECAL Apoio Federação Espírita Catarinense Boa tarde Estamos iniciando mais um show da tarde Nessa sexta-feira chuvosa Feminicídio significa violência contra a mulher Em Santa Catarina os números são preocupantes Por isso estamos juntos com uma só força Um só objetivo Como poderemos aceitar essa situação que não para de crescer? Denunciar para provocar atitudes exemplares Por isso promovemos o dia da campanha educativa de combate ao feminicídio Oferecimento Cerâmica Ideal em Canelinha Empresários Maicon e Zinho Psicóloga Ana Paula Lima 48984708607 Espeito Carioca Atos Saibel 48996563485 Renomado jurista e professor Doutor Carlos Pinto da Luz Coisas de Maria Dica 48996951291 Casa Lúdica Floripa Brinquedos Educativos Andréia Martins 48984059152 Emanuel Barbosa Terapeuta e maçoterapeuta holístico 488 Faixinha também Kit? Kit faixinha Faixinha? É, faixinha para bebê Ah, faixinha para bebê De meia de seda É na cabecinha então? Isso Olha aqui que coisinha lindinha Para recém-nascido Olha que coisa lindinha Eu vou explorar o nosso menino aqui hoje aqui Bacana Isso aqui é você que faz? É, tudo eu que faço Legal O que mais, Elisa? O que mais? Temos sapatinhos também Sapatinhos decorados Ah, deixa eu mostrar isso aqui Aí o sapatinho ele é um kit também Vem com a faixinha Combinando, ó Ah, vem a caixinha Vem aqui Olha aqui Ah, criança é tudo de bom, né? Olha ali, ó Olha ali que coisa linda ali, ó Olha ali, é um trabalho bem artesanal, né? Tem esse também Isso dá um trabalho, né Elisa? Ah, tem aquele ali também ali Pô, que legal Olha ali, ó O Elisa E... O que é isso aqui? Colar Esse aí é uma correntinha de pulso Tem até a chave do cofre aqui, ó Tem até a chave do cofre aqui, ó Olha ali, ó Detalhes tem um... Esse detalhe é importante ali, ó Olha ali, ó Beleza Isso aqui, Elisa, aqui? Esse aí é High Clips High Clips Isso Pra prender o cabelinho É Olha ali, ó Que bacana É muita criatividade O que tem mais aí de novidade? Eu tenho também kit de porta-chupeta, ó Porta-bico Porta-bico? Isso Isso aqui, então Olha aqui É aplicado no bico da criança E ele prende na roupinha dela Ah, então peguei ao contrário Aqui, então, isso aqui prega Isso Prende na criança aqui Isso aqui pra prender a chupeta Isso E daí a faixinha da cabeça Hã? E a faixinha na cabeça Batei a faixinha na cabeça ainda aqui, ó É, pra combinar Meu Deus Tanta coisa Porque a gente vai nessas lojas Que tem coisa de criança A gente não vê essas criatividades A gente não vê Mas no ateliê No ateliê No ateliê dela É show de bola, né? E é tudo você que faz É, tudo eu E o que mais que você faz aí? É, tenho também É... Ó, esses Laços aqui de luxo também Mostra ali pra Helena Pra câmera Mostra ali, ó Ali, ó Ó Lacinho ali, ó Tem pras mamães também Tem mamãe que pede pra ela Ah, é? Ah, tem pra mamãe Pra ficar igualzinha? Aham Esse aqui também, ó Ah As mamães também pedem esse Ah, pra mamãe Bem lindo Fica igualzinho Mamãe e a criança Tem mãe e filha também Que fica bem legal Combinando com a filha, né? Ah, é legal Interessante, né? Porque é o seguinte, né? A... A... O Elis A... A criança, né? Tu tens um menino de sete meses, né? Isso Como é que é o nome dele mesmo? Rafael Rafael Então, a criança A criança, ela muda Ela muda o dia a dia da família Ela muda As pessoas dormem mais Dormem menos As pessoas, né? Se dedicam mais Porque a criança, ela tá sempre Querendo alguma coisa Já nasce um dentinho Já começa a falar uma palavrinha Começa a falar mamãe Papai Aquela coisa toda, né? E criança é um pedaço da gente, né? É tudo da gente, né? É verdade Por isso que a gente vê assim Da importância, assim, né? De ter algo, assim Que chama a atenção E isso aqui é pra que idade? É... Tem de várias idades, na verdade, né? Tem a faixinha de criança De bebezinho Tem pra recém-nascido, né? Aí o bico de pato É quando a criança já tem mais cabelinho, né? Que daí dá pra segurar Então, tem de várias idades O sapatinho também Tem pra recém-nascido Tem até o número 18 Então... Até pra recém-nascido tem Isso, aham E... E cores? Tem cores pra meninos e meninas? Cores É... Apliques Vários apliques também Tem aplique de luxo Aplique de... 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 Princesa, né? Pérolas também Que as mamães adoram pérola, né? É... Pra todas... Tem crianças que são mais gordinhas Crianças que são mais magrinhas Tem pra todos os gostos, então? Tem pra todos os gostos E... Nome ainda você não... Ainda não... Faço com nome, aham Ah, faço com nome também Ah, personalizado, aham Ah, nome importante, né? É, bem importante Eu tenho duas filhas A Graziella e a Gabriela, né? É... Elas não... Olha ali, ó Elas nasceram com 3,8 quilos Elas nasceram com 3,8 quilos Elas nasceram com gordinha E o teu nasceram com quantos quilos? O meu nasceu com 3,695 quilos Ah, bem gordinha também Bem gordinha a tua... A tua gestação foi boa, então, né? Foi, graças a Deus É... É... Foi parto normal? Foi Que bom As minhas também foram Todas partes Todas partes normais Ah, é bom, né? É bom, né? É outra coisa, né? Verdade O... Então... Ah... O Elis Então você atende aqui A Grande Florianópolis Se alguém quiser Que você mande lá pra Tubarão Enfim, você manda também Não tem problema nenhum, né? Sim, aham Né? Hoje é... Hoje a tecnologia é uma coisa tão fácil, né? O correio entrega lá, enfim E o que nós estamos mostrando pra vocês É algo assim inusitável, né? É algo assim que... Que é diferente Que a gente não encontra A gente não encontra Só no ateliê Só no... Da Elis, né? E há quanto tempo você está nessa praia, Elis? Já vai fazer dois anos Que eu estou nessa... Mundo do laços, né? E... Cada dia eu estou amando mais Fazer cada dia Cada laço É um pouquinho do meu amor E dedicação, né? Então... Eu amo fazer o que eu faço Ah... É... Se a pessoa quiser assim... Hoje a tua praia é essa aqui, então O que tu faz está centralizado nisso aí, né? Incluindo os nomes, né? Aham Incluindo os nomes E... E a gente não vê um sapatinho assim Trabalhadinho como esse aqui e tal A gente não vê Olha ali que coisa bacana ali, né? A televisão HD é outro mundo, né? Parece um... Parece algo inox, assim, né? Bem viva, né? Olha ali, ó... Colares, enfim... Várias estampas, várias cores também É... É... Eu estou pensando assim Mais tarde você poder assim Ter assim Um macacãozinho Porque esse aqui É que você fabrica, né? Isso É um trabalho... Fabricação tua, né? É... Mas se alguém te pedir assim Ah, eu tenho lá um... Eu tenho um macacãozinho Eu quero colocar um nome lá do... Do Júnior Você coloca do Júnior? Aham, sim Tem muitas mamães que pegam laços também Outras coisas pela internet E me mandam Perguntam se eu, né? Faria Então eu sempre estou... Eu faço, aceito o desafio, né? Que é um desafio, uma coisa nova, né? Então... E eu amo fazer artesanato Eu também faço outros tipos de artesanato em casa É... Só que daí eu faço pra mim Com garrafas de cerveja Assim, sabe? É... Ai, como é que eu posso dizer? Eu enfeito elas, sabe? É uma coisa que vai fora É tipo um artesanato sustentável Artesanal sustentável e artesanal também Isso, é... Aquelas vidros também de conserva, sabe? Eu consigo decorar todo ele Pra enfeitar o quarto Colocar alguma coisa dentro também Até pro bebê, né? O algodão, o cotonete Eu já fiz alguns Ficou bem legal o resultado Da outra vez Você pode trazer aqui pra gente mostrar, né? Eu só queria mostrar aquele lá Aqueles laços São os laços ali? O que que são esses aí? Esse aqui é um... É um porta-laços Porta-laços Isso, eu vou até tirar aqui Pega o microfonezinho Fala pra gente do microfone Aí aqui vai os portas-tiaras E aqui vai o raiflix, né? Os lacinhos também Fica bem legal Pra deixar tudo organizado Pra não amassar Pra não perder Ah, legal Aí eu tenho outros também, né? De outras cores Também a mamãe pode escolher A cor da fita Aqui